Salve galera do canal João X Play, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de dica no canal de Gorofa Ragnarok, pessoal. Dessa vez eu vou ensinar aqui como fazer 100% aqui em Midgard. Como vocês podem ver, eu fiz tudo aí, ó. Vocês observam aí se tem alguma coisa faltando pra vocês, só falta esse desconhecido. Esse desconhecido é uma missão secreta e agora eu vou ensinar vocês o passo a passo de como fazer e onde achar essa missão secreta. Basta vocês virem em direção a esse portal aqui, ó, o portal do túmulo do rei, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fica aqui nessa regiãozinha aqui pertinho aqui, ó. Só seguir. Eu vou acelerar o vídeo aí, vocês vão acompanhando e vão fazendo o passo a passo. Então esse aqui é o local, pessoal. É uma missão aqui onde a gente vai ter que coletar os ingredientes nesse local aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês exatamente onde fica cada ingrediente, nos quatro reinos diferentes. A gente vai aqui pegar a missão. Um lugar abandonado. Fui abandonado há muito tempo. O que encontrou? Uma lista de itens necessários para uma refeição. Uma receita? Quem deixou isso tão longe? Vejamos os ingredientes. Talvez a receita nos leve até eles. O primeiro vai estar logo aqui, ó, na frente do acampamento, ó. Vamos voltar aqui e a gente sai. Assim que a gente pega a missão. E a dica que eu dou pra vocês é que... É onde tá essas marcações de coração aqui, ó. Tá vendo? Pronto, já achamos o primeiro. Vamos pro próximo agora. O próximo vai estar aqui em Svartalfheim. Aí vocês pegam esse portal aqui, ó. De túneis de... Sei lá. Você vai entrar no portal. Pronto, ó. Chegamos no Svartalfheim. Não é pra descer aqui, não. O portal é esse aqui, pessoal. Não, não é pra descer aqui, não. Pra cá. Isso. A gente pega aqui pela lança. Pronto. Aí a gente vai ter que ir naquele carrinho. Que é pra ir pro outro local lá. Tchau. Tchau. Por que está você chato? Claro que eu acho. Já que eu não durou mais. Mas é bem estranho e eu é que to cantado. Eu já vi você ficar contado por si, eu tenho que fechar os olhos. Em uma sonetinha. Eu sei que são mochila. Ah, olha isso pro top. Tchau. Pronto, ó Agora vamos lá Vocês vão seguir esse passo a passo aqui, ó Que vocês chegam lá certinho Desce aqui Só seguir a estrada Bem aqui na frente Passa aqui e aqui vai estar o próximo Pronto Aí vocês fazem o mesmo caminho de volta Que é pra gente ir agora pra Wannheim Lá nas crateras de Wannheim Pronto, pessoal É só vocês virem pra esse portal aqui, tá vendo? Sobe aqui Vamos lá, pegar o terceiro ingrediente Pronto Pegado o terceiro ingrediente Você vai fazer o mesmo caminho de volta E agora a gente vai aqui, ó Pra Wannheim Nesse portal aqui, pessoal Aí só vocês seguirem o trajeto aqui Que eu vou fazer agora Passo a passo E aí a gente vai pegar o último ingrediente Pra finalizar a missão Pronto, pessoal A gente pega o último ingrediente E aí a gente volta pra aquele mesmo portal lá Que a gente saiu da primeira vez O laço entre eles ficou forte e rápido E as refeições que compartilham Vamos aqui agora Pro portal do túmulo do rei Pra finalizar a missão Termine a história Com prazer Dizem que o Yari e o Sommer Deram o primeiro beijo nos campos de Jotunheim Como conseguiram chegar a Jotunheim? Não sei Eles faziam inúmeras expedições E cada lugar era mais bonito do que o outro Mas eles descobriram que o destino Não importava tanto quanto simplesmente viajar Então é isso aí pessoal Esse foi o tutorial Espero que tenham gostado do vídeo Que eu posso ter ajudado vocês A fazer o 100% aí de Midgard Não esqueça de se inscrever no canal Que ajuda muito Pessoal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau